bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem frego do sejam bem vindos a mais um vídeo do canal dessa vez aí você já deve ter lido também na no título do vídeo vou tá falando sobre a questão é de sites preços lojas marcas e aonde comprar chuteiras de futebol só site tá é claro que você também pode se quiser comprar chuteira de site e opa falei errado se quiser se pode comprar chuteira de futsal e de campo grama natural tá bom bom galera negócio é o seguinte eu já tenho vídeos aí no canal sobre onde comprar luvas e goleiro e qual que seria a chuteira interessante é referente ao piso de sua site qualquer ideal para cada jogador em campo com referência a quantidade de travas e ao cabedal delas também beleza então eu fiz alguns testes em algumas marcas tá e eu vou colocar pra vocês aqui uma tabela que eu deixei aqui é o custo por peso né e também é o peso às vezes que o pessoal geralmente quer então o que acontece peso aproximado vai estar aqui no número de central aqui ó por par comprar e aqui o peso de cada unidade no seu pé e a primeira linha aqui é o preço tá é essas marcas aqui esses modelos que estão com asterisco eu coloquei o preço original mas eles estão com desconto certo então em vez de 180 aqui você pode comprar por 90 reais a essa de 120 aqui né ela tá saindo por 80 se eu não me engano e essa de 110 está saindo por 79 90 ea de 120 provavelmente acho que tá 89 90 ok é porque que eu resolvi fazer esse vídeo porque pesquisando e analisando e fazendo alguns testes com marcas da nike é da mizuno e também da ombro né principalmente a questão da ombro que tem o melhor custo benefício e a durabilidade né eu acabei não colocando nessa lista aqui marcas como a topper né porque pra sua site ela tem bem poucas marcas também não coloquei a penalti tá e também não coloquei aí a mizuno né que a mizuno a princípio ela tem as chuteiras de uma ótima qualidade só que o preço pelo que eu achei assim tem poucos modelos e o preço é bem mais alto tá e ela digamos assim só tem um modelo né que a princípio que seria a morelia new da e new club é new premium é só morelia elite né new classic elite a s2 né mas vocês podem ver aí que se você tiver se vocês tiverem interesse a mulher ela só faz mais a nível profissional e as são bem caras não que a nike a umbro não tenha uma linha elite top etc mas eu visei procurar o que cabe dentro do meu bolso né eu não vou comprar uma chuteira é aí de 500 reais de 3 mil reais certo então acho que é isso galera bom vamos começar aqui que vocês já viram a minha listinha né acho que que aqui tá mais a mais simples deixa só dar um filtro aqui para ficar melhor para vocês é o melhor custo benefício sem dúvida aqui acaba sendo é com relação ao preço é uma nike que você vai pagar por grama 77 centavos mas é aquilo ela tem em média 270 gramas por pai que é por por pé né por verdade que é a sua site tempo ex próximo tf só que ela custa 700 reais cara então se você for ver você vai pagar né aí por 540 gramas de chuteira ou seja meio quilo de chuteira né na grama você vai pagar 77 centavos porém de contrapartida é os modelos da adidas da minha análise são os modelos mais leve só que tem um porém é esses modelos da adidas geralmente eu fui testar e tudo mais eles ficam meio que apertado para não falar assim praticamente todos os modelos assim que eu acabei testando tá deixa eu pegar aqui para vocês que são modelos da ace 16 3 a esse 15 4 elas acabaram ficando no cabedal ali apertado na questão da largura ok é a de tanto o tanto o tanto modelo quanto outro achei bem bem estranho no pé é então eu calço 41 né só que de tênis padrão eu calço 42 e eu cheguei na loja para testar é a altura né que no caso seria a distância para o dedão ela fica bem justo né só que ela acaba apertando e para sapatos e para tênis e para chuteira segue o mesmo padrão é geralmente a largura ela aceia um pouco tá só que infelizmente alguns modelos da adidas isso não acontece então acabei meio que sendo um ponto negativo para eu não sentir o interesse em comprar adidas claro são modelos extremamente leves tá eles têm um modelo modelos com costura como a esse 17.4 e a esse 15.3 certo já é alguns modelos como a esse 15.4 é 16.3 ou da ex também que são o cabedal inteiro em sintético ela não tendo essa essa costura aqui o que acontece ela é muito rígida e isso eu achei que atrapalha um pouco até a costura da se acostumar e agora como eu tô voltando a jogar em outras posições mas na defensivo uma chuteira com costura seria o ideal porque é mais reforçado e é bom para dar os bicão eu gostei também bastante da adidas com relação a essa questão de peso né sendo aí a mais leve comparada com a umbro e a umbro sendo a mais pesada porém de contrapartida eu gostei muito é da puma ela encaixou todos esses modelos aqui que eu tô mostrando para vocês o encaixe foi excelente tá no número 41 que a minha forma padrão é algumas pessoas reclamaram que a puma também ficou um pouco apertado só que daí vai é com relação ao meião eu testei a puma com meião e também testei adidas é com meia normal cara eu fui com a meia bem fina para testar e experimentar porque eu já tinha uma noção das chuteiras que eu já calço então foi com uma meia bem fina só para experimentar e realmente a tanto a nike quanto adidas elas ficaram é uma numeração um pouco justa e eu acho que não se eu colocar o meião ali que eu tenho meião grosso e um meião mais fino eles não vão ficar não vai ficar muito interessante tá isso eu achei bem complicado ok é com relação a puma ea umbro é fica ficou melhor é em questão de conforto tá eu calço 41 e realmente cara ficou muito confortável tanto a umbro quanto a puma elas encaixou encaixou no meu pé você não sente é dor na parte da lateral né do pé e a distância também ficou ótima não sobra dedão nem nada já na nike e na adidas é além de elas ficarem a largura um pouco compressa ali mas acredito que vai laciar é também é na parte do dedão às vezes incomoda um pouco tá eu experimentei experimentei a hiper venum e ela fica ela fica bacana também experimentei a mercurial só que a mercurial eu peguei o 40 ela ficou bem justa só que daí teria que ser o 41 então da nike adidas é interessante vocês irem em lojas do que vocês fizerem fazerem a compra online até porque tem algo bem relevante com relação a numeração tá onde o 41 na nike ele é equivalente ao 9 e meio dos estados unidos pra homem tá aqui ele não tem a deixa eu até colocar aqui ó ele não tem com relação tamanho dos estados unidos feminino tá até porque eu tava aqui em calçado vim aqui em homens né isso direto do site da própria nike eles informam que você deve pegar o seu dedo maior às vezes algumas pessoas têm o dedo do meio do pé maior que o dedão então isso pode ser um incômodo e pessoas também tem a questão do joanete o que que remete a isso pessoal que chuteiras da adidas no número 41 tem a forma nos estados unidos 9,5 tá e chuteiras da nike também tem o 9,5 da puma e da ombro nos estados unidos ela tem a forma 10 no 41 aonde que eu acabei descobrindo isso é procurando na questão do tamanho geralmente na um site chamado fut fanatics tá porque o que acontece se eu colocar aqui é chuteiras o site eles dão é a numeração a única que deu diferença ou uma diferenciação nesse nesse quadro aqui ó como vocês podem ver foram alguns modelos é um pouco específico que nem no caso aqui a bdt da puma tá aonde o número 41 é o 11 nos estados unidos só que se você for que nem na 5 tt que eu tenho essa 5 tt aqui em casa aqui no site da fut fanatics ele não tem é a numeração tá então deixa eu ver se eu pego a evo power aqui também não vai ter eu sei que da umbro pra questão da tabela de numeração em questão de ter é polegadas nos estados unidos né ele simplesmente é vai ter algo diferente não que isso possa atrapalhar é você a escolher mas a tanto a puma quanto a umbro ela tem uma tabela aonde informa que o 41 ó é no tamanho 10 tá diferente de ser aqui o 42 ser 10 isso pra puma tem apenas um modelo que eu achei na fut fanatics que eu acabei de mostrar ali que é o que é o que é o tbt né que ficou estranho assim ficou tipo o 41 é tipo 10 e meio entendeu mas é só naquele modelo é claro que isso galera não leva a a ser algo tipo específico eu só estou fazendo um vídeo um pouco é generalizando porque eu realmente testei aqui a evo power tá ela é muito confortável cara ela e a umbro elas são extremamente confortável né diferente da adidas que eu achei muito duro só que isso se dá porque o acolchoamento ele é textil tá ele não é aquele sintético que você encontra geralmente na maioria das chuteiras da nike pessoal fala que isso é ruim porque esse material teste o que você encontra na chuteira da puma e da ombro é difícil para limpar etc mas cara ele absorve melhor a questão do suor e com relação a isso é você ele depois de usar durante três jogos você pode lavar e colocar para secar no sol cara é bem tranquilo tá o único modelo também aqui deixa eu pegar a chuteira da umbro também que deu uma diferença nessa tabela tá de chuteiras do próprio da própria ombro se eu não me engano foi o modelo strike 3 que alegou também ali a tabela diferenciada aonde o 42 é o número 10 né e em vez de ser o 40 só que como a umbro tem uma forma padrão pra mim que o calço 41 de chuteira e saponete sapatos e tênis 42 sobrando só um pouco na frente dos meus tênis né que não são chuteiras de futsal nem chuteiras de campo nem chuteiras de society ele acabou sendo esse único ali com base no site da foot fanatics tá outros aqui outros modelos como ataque 2 da umbro ela realmente tem uma numeração 41 estados unidos 10 então o que que isso remete que na nike e na adidas eu também peguei algumas pessoas é claro que eu tô generalizando isso galera porque simplesmente o pessoal é chega e fala assim ó é excelente de boa qualidade mas geralmente é o que nesse rapaz aqui falou geralmente meus calçados são número 40 mas no caso da adidas é estou usando 41 pois o 40 ficou apertado então eu falei se você usar com meio mais grosso ele realmente vai ficar apertado então o que que eu recomendo nisso que você verifique valide se o meio que você tá usando ele é um meio grosso ou meio fino tá eu gosto da chuteira que eu gosto da chuteira que ela fique justo eu tenho minhas chuteiras aqui no número 41 tá deixa eu mostrar aqui pra vocês ó essa puma aqui a evo speed 5 TT que eu fiz a review no pois né ela simplesmente fica bem justa é claro que quando eu coloco o meião grosso cara ela fica apertada na parte frontal aqui nos dedos do pé é mas ela já pegou a forma do pé e cara ela é muito bacana ela é muito boa muito macia diferente da ombro que é um pouco mais rígida tá com costura é infelizmente eu não tenho o modelo dessa desse tênis de futsal aqui da ombro mas se vocês até te souberem aí né eu não lembro na época eu comprei ele por bem baratinho como tinha as costuras pensei que ia ser melhor aceitável e ele também ó é Brasil 41 e Estados Unidos 10 ela calça muito bem é claro que com o passar dos anos e o passar do tempo é o que que o que que a carreta aqui é não não aceou o dedão é óbvio né ela não aceia na altura né do calcanhar ao dedão mas ela acabou lá sendo um pouco nessa parte aqui da largura certo isso eu gostei bastante né porque o que que o que que o que que acontece quando você tem é uma chuteira do tamanho errado eu tenho uma chuteira é se eu não me engano é pra ser da da topper no 42 que eu comprei tá ela é uma chuteira de futsal e ela ficou muito grande me causou bolha debaixo da sola do pé ali na onde seria a parte do dedão assim né cara causou bolha duas três vezes daí eu meio que desisti de jogar no 42 com essa chuteira da topper de futsal então eu já tive chuteira da topper que aquela tradicional preta com solado branco ao qual eu calcei 40 e ficou muito confortável eu deveria ter comprado 41 mas eu pensei ah eu calço 42 quero experimentar se o 42 fica bom não chuteiras você se gosta de algo mais justo é ideal você comprar um número a menos que é o que eu faço eu calço 42 eu quero uma chuteira mais justa então eu vou calçar 41 porque quando eu calço chuteira 42 elas ficam realmente e claro depende muito da forma pra forma mas elas acabam ficando ruim no meu pé tá então generalizando assim meu pé ele é um pé magro só que largo às vezes teu pé é um pé mais fino só que um pé gordinho né e às vezes também seu pé é mais largo e um pé gordo então você realmente precisa analisar isso tá da nike também tem alguns comentários em algumas chuteiras no próprio site da nike que o pessoal informa que a tive que comprar um número maior meu padrão é 41 e ele teve que comprar maior ok o que que acontece aqui é fica justinho no pé a hiper venon felon eu fui testar a a fenon tá é ficou bem justa só que acredito que com o meião vai ficar um pouco maior então eu testei a 40 e a 42 foi a único que coube né ou a forma hiper venon por meu pé ficou melhor na loja infelizmente não tinha é a tempo né que eu gostaria de ter testado a tempo porque tem costura mas o pessoal meio que reclamando que está descosturando muito fácil infelizmente tá é então aqui o pessoal é que compra nike também é reclama um pouco que é ficou grande com folga na frente que é esse comentário aqui do rafael de itaperuna né é que não tem a data que foi 2016 que ele comprou ou seja uma compra aí e vai fazer praticamente é quatro meses daí ele fala que realmente aquilo fica muito justo né mas e com uso acabou é laciando só que incomodou muito e ele causa 39 comprou 39 só que ele deveria ter comprado 40 né mas então ele tem um pé é um pouco diferente ou a forma no pé dele ficou estranho né é a forma da anda aqui outro rapaz falando que é ele causa 41 e ele teve que trocar pelo 42 ou seja na nike as pessoas têm um número que nem eu causa 41 então provavelmente para calçar bem eu teria que comprar ali uma chuteira da nike no número 42 e teria que testar a chuteira com realmente com um meião né e não com uma meia simples só que eu tenho uma noção uma sensibilidade no meu pé ao qual é né aí o outro rapaz aqui falou assim ó pouco resistente ao tamanho horrível 41 ficou grande demais e o 40 pequeno demais né ou seja não dá para saber qual que é o pé dessa desse rapaz aqui se ele comprou no 41 ficou ruim se ele comprou no 40 fica ruim só que isso depende muito de forma de modelo para modelo tá uma que me serveu bem realmente foi aí aí pervendo e aí pervendo o que eu vi foi a felon 2 tá lá na na loja a felon 3 é eu vi que tem uma boa qualidade só que porém a felon 1 ela rasga muito fácil não sei porquê mas a qualidade apresentada foi bem estranha essa forma é essa forma é da nike sendo um pouco mais larga que ajuda muito é nos seus pés e o ideal seria comprar nike pelo próprio site da nike adidas pelo próprio site da adidas tá e a umbro é eu não achei um site interessante é da umbro com relação à questão dos modelos tá mas eu vou deixar aí é no primeiro comentário fixado e também o site da umbro site da nike da adidas por que que eu não fiz e não falei referente a pênalti porque a questão da pênalti galera ela me serviu bem tá ela é uma marca assim como a umbro é brasileira ela encaixou legal né deu um extremo conforto a questão da chuteira da da pênalti no meu pé não achei necessidade de comprar um modelo diferenciado nem nada ok é e também existe o próprio site da pênalti também tá é são chuteiras leves e também baratas do preço acessível ou seja elas são tão leves quanto a questão das chuteiras da adidas só que depende também um pouco do modelo às vezes tá porque a maioria das chuteiras da pênalti o que acontece eu não gosto desse tipo de interior onde é sintético eu acho que ele fica meio que saindo né um pouco mas é questão de costume mas é muito confortável também tá e alguns sites ele não dá o peso então o que eu faço eu catei o site aqui catei o modelo vou lá na foot fênix e tento colocar a chuteira aqui né da pênalti aqui pra ver se ele encontra uma chuteira pra ver se ele encontra uma chuteira no site da pênalti aqui no site da pênalti aqui ele achou mas acredito que não é o mesmo modelo deixa eu ver aqui se é o mesmo não acredito que não seja o mesmo modelo infelizmente né aí aqui chuteiras só tem um modelo aqui pra sua site juvenil ainda mas enfim né e aqui geralmente dá o peso número 36 490 gramas né o que é isso aí para o número 36 é isso daqui é o par ou você dá uma uma noção usando uma calculador né e é divide por 2 para saber quanto que é o par da 245 mas provavelmente como é no na forma 36 490 divididos por 36 vezes a minha forma seria 41 teria aí 560 né 560 divididos por 2 cada par ia ter 280 gramas ou seja é leve porque comparado com a minha puma ela praticamente teria o mesmo peso certo então eu eu calcei lá se eu não me engano era uma pênalti ai eu não vou lembrar agora porque não tinha só tava tipo pênalti pênalti então isso é muito ruim quando você vai nas lojas ela não tem um modelo bem específico tá e eu acabei não gostando dessa parte indo indo na loja se eu não me engano cara era esse era esse layout aqui acredito eu dessa s11 aqui que eu lembro dessa textura tá então provavelmente daqui ó número 40 a 615 gramas né o que é considerado ali vai dar uns 300 e pouco 307 né 615 divididos por 2 cada par vai ter 300 310 gramas aí no 41 provavelmente tá o que é considerado uma chuteira um pouco pesado mas a pênalti também em questão de tamanho é o mesmo dos estados unidos tamanho 10 então assim se no brasileiro 41 fica ruim cara tenta pegar um padrão aí é eu uso tamanho estados unidos 10 né e fica firme claro que meus eles infelizmente fica um pouquinho mais justo dentro da chuteira mais atrofiado né é isso não me incomoda porque eu gosto de sentir que tá firme a chuteira se eu pegar uma chuteira cara no 42 é ela vai ficar confortável mas vai sobrar no bico eu já fiz esse experimento eu já testei então o que que eu faço eu simplesmente coloco sem meião eu sei que o meião vai dar um aperto na chuteira quando você estiver testando né você também tem que saber isso e você vê se a distância vai ficar meio milímetro ou como é que vai ficar dentro é o teu pé certo coloca bem para trás assim e espera sobrar um pouquinho que nem a minha puma que eu tô testando no pé aqui agora ela tá sobrando meio milímetro o dedão tá quase pegando mas o dedo do meio ela tá é pegando só que o que acontece esse meio milímetro vai ser preenchido pelo meio ou seja meu meio mais grosso ele vai apertar meu pé agora se você usa o meio ou sua meia que é fina aí ou se você usa a chuteira descalço também entendeu eu gosto de chuteira mais justa tá não pode incomodar você tem que colocar o calcanhar é bem para trás tá e que nem aqui a minha a minha ombro aqui ó ela deixa bem pouco eu sinto um pouco o dedão é da minha ombro ela é uma forma é redondada eu sinto o dedão mas como faz tempo que eu não jogo futsal então eu acabei é comprando e levando porque era mais baratinho certo e também não me incomoda essa questão da minha ombro de de futsal ela não me incomoda ok é com referência a questão de qualidade qualidade pelo que eu andei pesquisando e percebendo a ombro ea uma cara são as que eu encontrei um pouco melhor a qualidade tá é só que assim é óbvio que uma chuteira vai rasgar ela não pode danificar dentro de um ano pelo menos eu acho que o prazo de um ano se você joga sempre depende do teu uso se você joga como goleiro chuteiro procure chuteiras mais revestidas chuteiras que são é para você não ficar se jogando no chão que 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 tenham costura chuteiras lisa geralmente cara é para pessoal que joga ali na zaga que vai tomar pisão no pé se você tá tomando muito pisão no pé porque outra pessoa é ruim etc tenta pegar chuteira mais costurado tá chuteira lisa geralmente é para o pessoal é que quer conduzir mais a bola que quer driblar mais a bola é você tem mais sensibilidade da bola né diferente de chuteira aí é mais costurada e com mais fogo beleza então o que que é minha nota com relação à questão das marcas aqui é eu pra agora que eu vou jogar no gol é de duas numa ou eu vou acabar pegando uma evo power que eu testei achei muito confortável é costurada também né a evo power vigor tá ou vou pegar a especial e premier tá uma dessas duas eu vou acabar é pegando elas têm um peso aproximadamente aí é com relação a uma margem de erro de 20 gramas para mais ou 20 gramas para menos tá a tração delas é excelente também só que o que que acontece é nas duas chuteiras é eu preciso que elas tenham costura porque senão como eu vou jogar no gol eu vou destruir a chuteira entendeu aí complica né mas acho que era isso galera eu não vou mais enrolar vocês aí eu vou deixar aí é o site próprio a fute fanatics eu não falei da tk sports tá que era outro outro site também só que o site pouco conhecido numa loja aqui de curitiba é tem uma chuteira bem interessante que arrumeu né que é uma marca nacional nova e não tem reviews eu não consegui essa chuteira entendeu ela tem algumas chuteiras é pra sua site que são modelo único isso eu achei bem estranho tá e infelizmente ela ela só tem no preto para o meu número né e ela feita totalmente em couro cora mais resistente tá mas como eu não testei eu não cheguei a ver e só por foto acaba sendo é um pouquinho ruim eu chegar e testar ela porque parece que o solado ele não é costurado tá ele é costurado por baixo aqui então eu achei meio diferente esse formato e como ela é feita totalmente em couro eu acredito que seja é de boa qualidade só que assim é uma marca desconhecido é comprar o certo produtos eu sempre comprei de adora compre os modelos sempre mais barato nunca me arrependi sempre foram modelos duráveis que duraram de um a dois anos então assim se eu tô falando para vocês assim que eu tenho modelos é que duram como a umbro como a puma né e eles estão ali no top é porque cara para mim deu certo nike eu já experimentei cara não achei muito ruim no formato do pé muito duro assim é adidas a mesma situação né eles não na questão de conforto tudo mais porém se sabe grandes jogadores profissionais etc preferem adidas etc etc preferem nike também certo mas no momento aqui a questão de você olhar e pagar barato por uma uma chuteira mais pesada né com relação ao custo benefício vai ficar a seu critério se você tá achando que você tá travando demais em campo que você precisa é que você tá se sentindo muito cansado cara vai de adidas e vai de nike entendeu se você é aquele cara que precisa fazer gol lá cortar e chutar cara eu recomendo ali é modelos da hiperveno tá seja hiperveno fade seja hiperveno é nem lembro qualquer um modelo da hiperveno que a felon entendeu até chegar no site da nike aqui e cara vai numa loja antes cara e testa entendeu eu recomendo o felon ou fade cara que são os dois modelos de entrada se você for pegar a hiperveno fatal ela tá bem cara e ela só tem chuteira para campo entendeu que eu falei eu tô falando aqui de seu site tá então fica seu a seu critério a com relação à questão da tempo ela é uma que tem costura tá mas o pessoal acabou falando que ela está descolando isso em 2016 2015 eu achei o pessoal é reclamando um pouco tá a tempo miste que parece que é a das duas aqui a melhor ea tempo rio é que fica anatomicamente ideal para o seu é para o seu pé para o seu calçado aí mas eu não consegui infelizmente eu não consegui eu não consegui testar ela tá é diferente aqui ela também tem a costura aqui embaixo só que o sistema de amortecimento dela é um pouco diferenciado bem diferente tá é o que que acontece aqui de novo né o tamanho não condizam que a base do tênis casuais porque se você calça 40 pés de 41 ou seja se eu calça o tênis 42 como que eu vou pedir uma 43 vai ficar gigante no meu pé se eu pedir uma coisa então eu teria que acredito aqui que o 42 ou 41 mas como eu não testei em loja porque eu não achei essa chuteira tempo x rio 3 infelizmente vou ficar devendo para vocês com relação à forma do pé dela tá a única que eu consegui testar na loja foi a hypervenom é deixa eu mostrar pra vocês a hypervenom feint tá que é que não tem é esse essa texturização aqui porque serve para carregar a bola certo mas é aquilo que é jogar é um pouco mais é do meio do meio de campo para atrás cara pega chuteiro da ombro né se quiser jogar ali pega chuteiro da ombro para goleiro para zagueiro é o que eu recomendo que é um chuteiras mais leves e reforçadas pega da puma entendeu pega da puma ali tanto para você jogar lá na frente entendeu é claro você vai acabar achando as evo speed né tem evo speed trick ou a tt tá pra sua site né também teria a touch ali a vigor e a bdt são duas que é mais para você jogar na zaga mas para jogar no gol ali ou meio de campo para trás agora se quer tabicão chutão e etc pega uma chuteira com costura quer jogar na frente quer correr bastante em campo pega uma chuteira mais leve até adidas e de novo até a questão da nike ok se você sempre compra nike cara e quer deixar seu comentário aí por favor deixa que é muito útil simplesmente se você teve nike e rasgou você pode falar cara não comprem eu já comprei dois três modelos e rasgou claro que depende do jeito que você usa se você se joga se você toma muito pisão no pé e etc beleza isso eu faço mais para chuteira society galera tá agora chuteiras é mais ali eu acho que vocês vão sentir muita dor utilizando aí chuteiras da adidas porque realmente a questão de largura dela é bem estranha bem ruim eu testei e nisso eu acho que a adidas poderia melhorar deixando um pouco mais larga a chuteira deles tá ou um pouco mais flexível nessa correlação certo então acho que era isso o vídeo de hoje eu não vou mais desenrolar vocês aqui nem nada se for útil curte compartilhe e só um adendo para o pessoal é que faz vídeo deixa eu mostrar aqui para vocês eu não sei se vai entrar aqui né o vídeo grande que o que que acontece eu vejo muita muitas pessoas fazendo vídeo e até para você que testa aí chuteira cara se você for numa loja o que que você vai fazer você vai fazer só isso daqui ó você vai verificar se é flexível a sua chuteira desse jeito tá porque que você não vai fazer isso daqui ó porque cara seu pé não faz isso e seu pé não faz isso daqui ó eu vejo muita gente torcendo chuteiras em review falando sobre flexibilidade mas meu amigo o que você tem que ver essa parte aqui é confortável e não marca tanto se ela não machuca mas geralmente ela cede essa parte aqui da chuteira tá então não adianta teu pé não vai fazer acrobacia de fazer isso daqui ó com a chuteira entendeu teu pé não vai fazer isso daqui cara então pelo amor de Deus gente faça no máximo isso daqui ó se ele for flexionado isso daqui e não marcar tanto essa questão aqui do cabedal cara não tem problema nenhum tá que nem essa daqui beleza eu antes era de chegar na loja e fazer isso daqui para ver se ia descolar só serve para isso entendeu ou outra coisa eu fazer isso daqui ó com a chuteira também eu fazer isso daqui só que seu pé não vai fazer isso daqui isso daqui é mais para você saber se vai descolar tá se a cola tá fixa entendeu só vai fazer isso daqui para saber e vai dar uns puxões aqui assim ó você vai chegar vai puxar assim ó na loja para saber se a cola tá bem boa entendeu é claro que você pode acabar rasgando a tua chuteira né por isso que é bom você simplesmente fazer isso daí certo o mesmo serve né para essa questão se vocês quiserem saber quanto tempo eu já tenho é a minha puma cara vai fazer um ano tá que eu tenho ela tem vídeo de review dela no canal aí provavelmente a data do vídeo de review é essa data próxima aí né eu postei é 11 de dezembro de 2015 o vídeo da puma foi logo quando eu comprei ou seja ela tem mais de um ano e somente agora com um ano e quatro meses que eu fui jogar no gol e eu raspei ela e acabou descolando o pé direito tá o pé esquerdo ainda tá intacto eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui eu acho que não devido à qualidade da câmera mas nessa região aqui ó nessa região aqui como ela não tem costura né ela não tem mas mesmo assim cara eu compraria de novo cara ó ela tá abrindo aqui ó mas é porque o que aconteceu eu fui me jogar e fiz isso daqui assim ó com o pé no chão entendeu eu fiz isso daqui né aí o que aconteceu simplesmente você vai danificar né um ano e quatro meses depois acaba acontecendo isso com a chuteira é uma chuteira extremamente boa eu recomendo muito a puma cara tá fazendo chuteiras confortáveis do mesmo jeito que ela faz tênis confortáveis já a questão é de tênis eu gostaria de falar com referência a a nike eu tenho tênis da nike e no 42 a forma da largura realmente tá bem ruim e complicado ontem só depois que meu pé sofreu os apertos da chuteira que eu fui testar na loja deixa eu mostrar para vocês nesse finalzinho nesse extra de vídeo aqui ó tá esse daqui é estados unidos 10 tá essa relação aqui e a palmilha ela não tem numeração é uma palmilha bem estranho como vocês podem ver aqui ó ela tem uma taxa de amortecimento essa palmilha dentro dos tênis cara ele não deixa ficar largo então é um pouco a culpa da palmilha nesse tênis aqui né eu uso sem meia geralmente ele é um tênis flexível tá feito se eu não me engano em camurço e eu já tive tênis da nike não desse modelo aqui mas é um tênis chamado dart 6 que cara é extremamente leve tá é o dart 6 hoje tá no dart 12 e eu gostei muito e eu gostaria muito de conseguir comprar o tênis da nike de novo certo mas infelizmente é já tá no dart 12 e o pessoal também fala que o tênis é muito 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 bom muito confortável e eu recomendo por questão dessa a nike galera como vocês viram ali ela realmente tem preços caros mas com relação a mercúrio com relação a hipervenom e demais outras chuteiras que eu realmente realmente é fiz o calço e tudo mais eu acabei não gostando eu acabei que no meu pé ficou pegando é no no tornozelo ali e eu não gostei disso então por isso que eu não preferi é chuteiras da nike além do custo muito elevado né ou seja é caro e você acaba é tendo dor tendo problemas etc só que de novo é todas as marcas vendem é mais de mil chuteiras por mês fabricam mais de mil chuteiras por mês e varia muito se você acaba tendo o azar de pegar um número menor uma forma menor ou já rasgado mas é interessante vocês sempre olharem o modelo e ver se tem review no youtube se tem review no reclame aqui ou alguma coisa é do gênero beleza então isso daí foram as lojas net shoes centauro foot fanatics lojas da própria nike online da própria umbro é da própria didas tá e às vezes não tem né infelizmente às vezes não tem os modelos os modelos é nos sites tá infelizmente né às vezes você quer só só site que nem eu e não quer é chuteira como aparece aqui no site da ombro que não tem chuteira de só site só tem chuteira de campo e futsal né e eu não falei da topper e da penalti justamente por essa correlação tá infelizmente eu vou ficar aí talvez devendo pra vocês mas vocês podem tá alegando ou pegando aí alguma alguma algum site ou até quem tem chuteira da pena falar o que achou da questão da chuteira da pena por isso que eu não recomendo a essa questão aqui do do site aqui porque cara tem alguns modelos aqui da da ombro e que eu achei um pouco meio estranho né você entra aqui assim e não tenho que nem cadê a de seu site não tem certo a velocitar aqui também só tem de campo mas existe velocitar também da da umbro que eu achei pra ser uma de velocidade eu achei pesado cara 323 gramas no número 41 pesado sendo que você pode comparar uma adidas acer 17 que tem 260 né ou uma uma messia que tem 258 ou até a evo speed né que tem a trick né que tem 260 gramas né isso cada pé então achei bem é estranho a velocitar tá aí com 323 ou até se poder chegar a 340 gramas né mas enfim galera era isso que eu queria mostrar pra vocês espero que eu tenha ajudado aí com uma opinião aí sincera do que eu testei com referência à questão de marcas grandes marcas a qual é pra mim é de vários modelos da adidas e da nike ficaram ruins e da ombro e da puma ficaram mais confortáveis tá com essa questão de relação beleza lembrando né que nem eu tenho touch que é mais para o top de bola speed que é mais para velocidade power se você quiser dar aos bico dão ao chutão né é segue isso chuteira costurada cara é muito difícil você achar uma chuteira que sirva para dar chutão que não seja é uma chuteira que seja uma chuteira lisa cara então assim é muito difícil né se você não sabe o que eu tô falando sobre a questão da chuteira ser lisa ou ser costurada ou ter é textura de texturas de ser texturizado tá né mas acho que enfim que nem especial ela é toda feita em costura uma bola que é uma bola uma chuteira que é feita em costura já tô fugindo bem do assunto aqui é ela para carregar a bola para condução de bola assim cara você pode não sentir ela porque ela tem um extremo ela tem muito muito cochoado por dentro então ela mais confortável mas para levar pisão você tá bem seguro do mesmo jeito que é pro aqui também que eu não falei do modelo de modelos etc mas esse modelo aqui é outro também que ó feito em camurça provavelmente um couro aqui em cima aqui é muito provavelmente vai ser bem pesado esse modelo eu não achei esse modelo aqui em outros mas enfim acho que é isso vou parar de enrolar pra vocês até o próximo vídeo e fui então fiquem de olho aí com relação a forma da nike e a forma da adidas ok não que o modelo puma seja estranho etc mas esses dois modelos em questão ficaram bem é complicado no pé então vai lá numa loja experimenta e no final das cor da compra você vai acabar levando com uma e umbro cara sério se você tem uma nike sempre usou nike e fala não dói que é maior que for dona cara experimenta comprar uma puma ou uma umbro na questão de qualidade você vai sentir ali tá no mesmo nível e comparações aí beleza então acho que é isso e agora fui falou e aí e aí Obrigado.